Minha pequenina do meu coração Tudo o que eu sonhei aqui na minha mão O presente mais bonito que eu ganhei Se eu não sabia amar, agora é isso Minha pequenina nota da canção A menina dos meus olhos, meu refrão Sasha, meu amor, seja bem-vinda Dorme em minha flor que é cedo ainda Pra falar dos planos que eu fiz pra você Sasha, Deus me deu essa alegria Um nome de mãe pra ser teu guia Sua guardiã até você crescer Depois que eu te vi eu vejo tudo diferente Um sonho mais bonito despertou na minha frente Você já é notícia nos jornais e na TV A história do meu filme se completa com você Depois que eu te vi eu vejo tudo diferente O sol amanheceu trazendo mais calor pra gente O vento espalhou seu nome pela natureza O céu pintou um arco-íris pra você Sasha, Sasha, Sasha Eu quero brincar com você Sasha, Sasha, Sasha Filha, eu quero brincar com você Lá, 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 Lê, Lê Lá, 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 Lê, Lê Depois que eu te vi eu vejo tudo diferente O sonho mais bonito despertou na minha frente Você já é notícia nos jornais e na TV A história do meu filme se completa com você Depois que eu te vi eu vejo tudo diferente O sol amanheceu trazendo mais calor pra gente O vento espalhou seu nome pela natureza O céu pintou um arco-íris pra você, princesa Sasha, 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 eu quero brincar com você Sasha, 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 Sasha Filha, eu quero brincar com você Sasha, 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 eu quero brincar com você Sasha, 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 Sasha Obrigado.